De avião, é avião dentro de avião? Fih, você é o cargueiro, você que vai carregar nós, tá ligado? Você vai abrir assim as asas, fih, nós vai montar dentro, fih, nós vai falar Vai lá, Cyber, uhuuu, tá entendendo? Você não precisa de um avião... Não é no outro servidor? É! Você é o cargueiro, cara, você não é... Paga pelo menos um teco-teco aí, entendeu? Ó, nós paga, né? Deixa eu ver o que nós paga. Nós paga um abraço e a consideração eterna que teremos por você, né? Vir jogar nosso time aí e tal. Tá entendendo? Né? Pô, nós, mano, se for recurso monetário, nós é meio falido, nós é meio falido, tá ligado? Hum. Né? Mas, então, aí, nós tem, né? A gente é legal, cara. Obrigado, né? A gente é limpinho. Teco-teco. Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoens.com.br